Se você já é inscrito ou você é novo por aqui, se inscreva no canal. Depois clique no botão de configurações, onde abrirá uma aba. Marque a opção para receber notificações com os nossos vídeos. Depois salve, para não perder um vídeo do Casal América. E para quem assiste pelo tablet ou celular, clique aqui nesse sininho, para não perder nenhuma notificação do nosso canal. É uma música. Não conheço. É assim, querida. Ah, é? Gente, está frio. Para quem não sabe, uma coisa diferente em nossa cultura americana é que no outono nós temos que beber café de abóbora. É muito, muito bom. Amor, fala para as pessoas onde a gente está indo. Na loja Bargain Hunt, que é mais ou menos estilo outlet store. Vamos ver o que dá para mostrar para vocês. Nunca vimos nessa loja. Primeira vez que estamos indo junto com vocês. E vamos ver o que tem, se tem coisa interessante lá dentro para mostrar para vocês, preços. Galera, como sempre em todos os outlets. Aqui é meio que um outlet, né? Mais ou menos. Muita roupa, muita oferta. Tem um papelzinho que você, com as datas, está vendo aqui? E aí tem as porcentagens. Se for dessa data aqui, você tem 90%. Por exemplo, essa data aqui. Que data aqui é? Se temos o preço original aqui, é 30%. Aqui é o preço que tu vai pagar aqui. Sim, só que vai pagar com 10%, porque a data é a primeira, está vendo? 9 e 1. Então, você vai pagar isso, menos 10%. Ou seja, 16%. Galera, tem televisão. Olha. Literalmente, tem tudo aqui. Tem até comida, tem roupa. Eu não vi comida, onde tem comida. Às vezes tem. Às vezes não. Tem eletrônico. Mostra aí o jogo que a gente achou que talvez você vai querer pegar, porque é o estilo que ela gosta. Ela gosta muito de série, de filme de detetive e tal. Eu tinha esse jogo no Brasil, ó. Heavy Rain. Mas ele está com uma data que não está no papel. Então, vai ser 14. Em vez de 24, ó, 14 dólares. Tem até fone, gente, aqui, ó. Da Philips. Eu quero. Ó. Isso eu quero. Quanto que é um fone desse, baby? 10. 10 dólares. E isso não tem data. Então, 10 dólares. 10 dólares. Um fonezinho da Philips. A gente tem uma missão a fazer agora. O quê? Você está vendo aquilo ali embaixo? Uh. Tem estofado vermelho lá no fundo? Chega aqui comigo. A gente tem uma missão. Qual que é a missão? Fazer grudíssimo. Dormir na loja. Vamos lá. Pena que se a gente gostar, a gente não pode comprar. Preparada? Tchau. Eu não. Eu tô. 1, 2, 3 e vai. Ui. Nós combinamos os dois, curtinhas. É bom? Chocolate. Arronde? Arronde? Arronde, amor? Arronde? Era brincadeira. É só pra levantar, né? Nossa, eu acho que eu quero isso aqui pra dormir lá em casa, baby. Eu prefiro isso daqui a casa. Hum? Não, temos o dinheiro pra comprar o sofá. Então a gente vem todo dia aqui e deixa um pouquinho. Não, a gente fica aqui. Vamos pegar nossas coisas em casa? Uhum. E dorme aqui, né? Sim, vamos. Ah, que maravilha, cara. E depois, ele fala de mim. Hora de comer. Hora de dormir. É uma decisão difícil. Mentirosa. Tá morrendo de fome que eu sei. Eu tô. E nós vamos aonde, baby? No Ryan's. Ele é mais ou menos parecido. É Golden Corral. Que vocês já viram aí a gente indo no canal. Mas dizem que... Que é mais gostoso. Que é mais gostoso. Eu duvido muito. Mas vamos ver. A gente vai fazer o reviewzinho depois que a gente sai de lá. Mostrar os precinhos pra vocês. O lugar que a gente foi. Vão ver mais vezes no canal porque a gente gostou muito. Sim. Adoramos. Bora comer, gordinho. Bora. Então, vamos lá. Galera, deixa eu falar uma coisinha assim. Todo restaurante aqui é bom. Assim, nem todo. Mas você sempre vai comer bem. Ponto. E barato. Quando é buffet, tá? Agora, se você quer comer vários tipos de carne, coisa diferente, venha no horário da janta. Que é a partir das 3 ou 4 horas, né? Dependido do restaurante. Porque se você for uma pessoa que ama comida solista... Você vai amar o almoço. Sim. Mas... Mas eu... Ele não é solista e... Então, eu tenho poucas opções. Entendeu? Eu tô feliz porque eu gosto... Eu gosto disso. Ó, o pratinho da ave. Pão de milho, pão de alho, frango e dumplings, que não dá pra explicar. É tipo macarrão e massa. E tipo uma combinação de macarrão e massa é muito difícil a explicar. E isso aqui, você gosta de batata e linguiça e vegetais. Eu não sei o que é. Ó, o meu é simplão. É o pão de alho, pouquinho de fritas, uma carne empanada e o macarrão com queijo. Aqui eu gostei dos doces. Os doces? Não comemos docinho ainda, mas... Aí no final a gente vai mostrar. Parece que tem doces mais de hoje. Bom, então bora comer e daqui a pouco a gente mostra os docinhos pra vocês e no final a gente fala quantos foi o total. Foi barato, já aviso já. Satisfeita, gordinha? Hum? Cheio. Esquecemos de gravar o doce de novo. Por favor, dê um tapa nas nossas caras, vai. Sorvete. Ela comeu... Mostra aí só o pedacinho do... É um mousse de chocolate. Eu não gosto de ter a massa aqui, mas gostei. Eu comi um pedacinho desse e um pouquinho de sorvete também. O total foi 22 dólares, quase 23 com taxa. Com tudo deu 25 pros três. Um bom preço, né? É, almoço. Na janta provavelmente ia pagar 30, 35, por aí. Doze dólares por pessoa. Quase nossa. É. Mas compensa. Eu prefiro a janta. Nós no almoço pagamos 7,29 por pessoa. Por pessoa. Mas minha mãe pagou 7,29 por ela. Ela é velhinha. Não é tanta diferença. Não. Isso é uma coisa. Buenos dias. Não, buenas tardes. Buenas tardes. Aqui quem fala sou eu, Daniela. Daniela. Galerinha, ontem a gente não fez mais nada. Só assistimos o filme do Todo Poderoso. Que a Abby não tinha assistido ainda. Eu já assisti. Foi a quinta vez ou sexta que eu assisti. E eu gosto muito daquele filme do Jim Carrey. Quem não conhece, por favor, procura aí, né? Todo Poderoso, Jim Carrey. Bem antigo. Acho que ele é do ano de 2007. Para mim, esse filme é cinco pipocas. Sim. Para mim também. Eu achei muito engraçado. Eu acho que até mesmo eu tenho uma lição dele. de nós não temos o poder e nenhuma capacidade de fazer tudo e resolver todos os problemas do mundo. Eu gostei. Eu gostei desse filme. Sim, muito bom. Porque eu sei que hoje nós vamos fazer compras. O que a gente vai fazer mais a gente não sabe. Talvez ficou melhor alguma coisa. Eu não sei. E é isso. A vida é assim. A vida é que segue. Nem tudo é alegria. Estamos aonde, Gordinha? Comendo sempre, né? Não estamos comendo ainda. Estamos decidindo o que nos vamos comer. E nós estamos aonde? Eu penso a Rádio. Assim, nós já viemos aqui, tá? Em alguns vídeos atrás de muito tempo. Faz um tempinho já. E assim, é boa, é boa. Mas, né? Pizza brasileira. Ah, é claro, sim. Tipo. É a pizza brasileira. Não. Né? Bem melhor. A pizza brasileira é a melhor pizza do mundo. Qual a sua pizza favorita brasileira? Talvez a pizza portuguesa, mas pra mim decidir a... Pra mim não tem como. É frango catupiry e calabresa catupiry, velho. Pra mim são as melhores. Eu lembro que eu gostava de comer. Bom, a gente vai pedir aqui. Vamos comer. Mostrar a pizza pra vocês e falar quanto a gente pagou. Não, agora nem quero comer aqui. Vamos, vamos amor. O Porto Amor tem uma pizza vicente. Uma pizza verdadeira. Uma pizza brasileira. Vamos lá. Vamos? Não. Essa é uma, a outra vai vir ainda. É uma foi de vários tipos de queijo. E a outra vários tipos de carne. Só que a gente pediu pra tirar o... Corrugumelo que não é carne, né? Obrigado. Tem vários tipos de carne e alguns vezes. Mas corrumelo não é considerado carne? E... Pedimos pra tirar também o peperônio que eu não gosto. Então... Daqui a pouco a gente vai comer mais. E aí eu mostro pra vocês também. É isso. Linguiça e caleara. Cebola. Limitão verde. Azeitona, creta. Presunto. E muita coisa mais. Acho que é só isso. E queijo. Óbvio. E ela tá querendo aí numa pizza de cookies. Que não é pizza. De verdade. Só um... Um grande cookie. Sim. Um grande cookie. Que é certo e do tipo. Mas cookie é bom? É bom pra foder. Eu já sei essa piada. Já conheço. Sim. Ó, gente. Cabe. Tcharam. Pizza de cookie. Sim. E... Galera. O total deu... 45, foi isso? Eu gosto. Quatro e quatro e quatro e quatro e quatro e seis. Um. Mas lembrando, galera. Foram duas pizzas grandes. Sobrou pizza pra levar. Vai levar esse doce pra casa ainda. Os três beberam refrigerante. Diga aí nos comentários. Né, gordinha? O que eles acham? Foi barato? Foi caro? Mas lembrando. Não... 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 Converto pra real. Porque... Não é a mesma coisa. Não é o mesmo salário. Tá bom? Esse é como se fosse quarenta e seis reais. Exato. Hoje, o meu martinho é frio. Hum... Olha aqui, gente. Dia trinta e um agora é o Halloween, né? E aí você vai nas lojas e já estão decorados aqui, ó. Isso, de fato, é... Por causa do atorno mesmo. Ah, mas lembra um pouquinho o Halloween. Um pouquinho espontagem. Ups! Ah! Estamos tristes. Estamos tristes mesmo. A gente viu lá no Carlinhos, do Realidade Americana, que ele compra muito coração lá, porque é mais barato, porque ninguém come. Diferente daqui, que ninguém come também, mas não vende. Exatamente. Ou seja, eu tô muito triste. Porque eu amo coração. Procuramos coração de frango, não achamos. Eu perguntei a... Um funcionário aqui, ele falou que não vende coração no Walmart. Pelo menos o Walmart é aqui, né? Acho. Tô triste. Ainda aqui no Walmart, olha quantos cidades de Pringles, galera. Muitos Pringles. Cada um, ó. Tá esse preço aqui, ó. Ó. Um e quarenta e cinco. Né? Sim. Olha esse sabor aqui. De wasabi. Quem sabe um dia a gente não compra pra fazer um vídeo. A gente tá planejando um quadro aí de provar coisas, galera. Não sei. Deixa aí nos comentários que nome vocês acham que deve ser o nome do quadro. A gente pensou em C.A. Experimenta, mas já tem o do nosso amigo padrinho. R.A. Experimenta. Ou deixa um nome, né? Sugestão. Sim, por favor. Tá bom? Ah, eu achei um sabor que... Que ninguém gosta. Ninguém gosta. Não, ninguém. De bem. Então, galera, foi isso. Saímos aqui agora do Walmart. E agora eu tô indo pra casa editar o vídeo pra vocês. O que eles têm que fazer? Eles têm que deixar aquele like se gostaram do vídeo. O que mais? Comentar. O que mais? E compartilhar com todo o mundo. E favoritário. E se você chegou agora, se inscreva no canal. E eles têm que seguir o quê que estão aí na descrição? Nossas redes sociais. Que assim você não perderá nem nossos vídeos, nem nossas lives. Pra quem não sabe, já teve a primeira live. Sexta-feira. Provavelmente a gente vai ver algum dia aí pra fazer essa semana também. Então siga lá porque a gente vai avisar nas redes sociais quando tiver live. Isso é novo. Demorou? Demorou. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho